E a gente começa o nosso bloco de eleições 2024, política, falando de uma polêmica em Santo Antônio, Jorge Aneri, cidade do Agreste, Potiguar. Teve um vereador, durante uma sessão na Câmara Municipal de Santo Antônio, que soltou a seguinte pérola. Eu acredito que eles roubaram muito mais, em resposta a um outro colega parlamentar. Vamos ouvir o que ele falou. Eles estão roubando o município, você está sendo um assalto à mão armada, todos os dias, todos os dias. Ainda vem com um discurso bonito, bonito, comeram o dinheiro da Vila Olímpica pelo pé, 400 mil, não fizeram nenhum. Aí vem esse discurso, chamando as pessoas de ladrão. Então eu acredito, como ele falou, que nós estamos roubando, eu acredito que eles roubaram muito mais, porque denúncia foi feita, as denúncias foram feitas, as denúncias foram feitas, amigo. Se vocês estão falando que nós somos ladrões, então eu acredito que você é campeão disso aí. Que pérola, né, gente? E essa frase que nós ouvimos agora saiu da boca do vereador João Francisco, que é conhecido como Paitoco. Ele é filiado ao MDB e a gente viu que todo mundo, né, como diz lá em nós, caiu na gaitada, né, Jorge? Não tem jeito que não conseguiu se segurar na cadeira, né? Se eu roubei, você roubou muito mais. Olha o nível do debate, gente do céu. É inacreditável o nível. E é uma Câmara Municipal com vereadores do município, recursos públicos, obrigações, todo um aparato que precisa ser colocado de técnicos, assessores, para uma discussão nesse nível, olha, é de desacreditar nesse sistema. Um estado como o Rio Grande do Norte com 167 municípios, imagine, essa daí foi filmada, a gente consegue ter acesso às pérolas, para não utilizar outro nome, que esses plenários seguiam, que deveriam, no caso, estar discutindo melhorias para a população de Santo Antônio, mas acho que houve uma confissão aí. Estão discutindo quem está roubando mais, né? Paitoco deu uma entrevista para o Portal G1 e disse que foi infeliz na declaração. Ele disse que foi no calor do momento que falou isso e que isso foi usado de má fé. Ele afirmou que não tem nenhum conhecimento de coisa irregular no município, mas é ano político e usam qualquer coisa para prejudicar. Em nota, a Câmara de Santo Antônio disse que os vereadores possuem inviolabilidade por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e que qualquer transgressão legal é de responsabilidade do vereador.